Música Vamos pôs o café Alta viata Bagajele sunt gata Il asteptam pe Alex Incepe turneul animal Ne vedem la duba A ajuns si Alex Gata bro Suntem gata de turneul Ultimele retusuri Bam bam Mamma cat a hard case-ul sa moara ma Ca asta e duba Care ne va duce in turneu Si am plecat la drum Dar n-am mers prea mult Pentru ca Uite aici Ba baiatule E bine ca au facut astia pasajul Ca sa mai salvam din timp Stii ca ne-a intamplat 20 de minute Asta nu are net Trafic e blocat Hai ca suntem in grafic Alex nu are net Si a sunat la Digi I-a raspuns un operatoare Care are o voce foarte porno Gajica Am pierdut treaba Nu ma stiu Te-a rupte? Gata S-a dat tu Aaaa Unde dracu sa merge? Ca astia mai au jumata de ora pana ajung Fac 10 minute ma Unde ma? 25 Da? Daa Ti-a zis ti Esi mic, ce l-ai crezut? Iar ne fi-l vazut De ce n-a spart cam ala Basarab? Sa le creas de acolo A ajuns si baietii Biti, biti Ai vazut clipul ala? Da, 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 da Am plecat spre zona, toata brigada aici Ba, suntem toti, da? N-am uitat pe nimeni Pe Marinescu, aia, Marinescu vine M-am calmat Ce eu? Cum adica vine? Vine direct la Cluj, Marinescu Are caltare din Hunedoara Ok Bani, toata lumea e in masina De fapt n-avem sunetist Ha 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 Da, da, sigur Am văzutul ala, dar nu știu daca place Am așa Am vrea, le aratam aici Am vrea Am vrea BAM Te-mi ies, bă Nu zici Nu ne-am aici Asta e pentru Alex Da Asta e pentru Alex Am vrea Am vrea Da, ca stau aici Ăla, da Ăla, da 3XL Te uiți la el, direct Am vrea La ce te mai uitai? Am finam-ul pe el Intram doi, doi in el intrăm M M M Sunt pe la Zare M M Catarin Gata Gata? Bravo Hai să trecăm gata 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 Dinapoi Am plecat a Mai dacă nu zice Andrei din sfată de acolo Hai să trecăm gata É o rato. A CIDADE NOVA Eu estou a ir em Cluj, em Sibiu Vamos a ver o wireless E a última opção que a opção é Cluj Do you? Do you? Uite, que perna are! Schelet! Uuu! 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 Nice! Estou, esti-o, se estirici o câmera Patitele lui schelet Ce zonii e? Sa muri tu ca n-ai filmat asta, Aline, cu aia Am filmat-o Ai filmat-o? Nu, nu, nu Mara, Mara, ce zonii esti? Ce zonii? Ce zonii? Ce zonii esti? Are you supposed to know what this is? No Fac cu mâna la vlog No, I have no fucking clothes It's just fun for you I'm glad you're coming your news Ce zonii esti? Uuu! Verbeck, vipera, crocodil Crocodil Ce zonii esti? Septembrie, naimbrie Ce zonii esti? Hai! Ce zonii esti? Ai enervat, o gata Acolo, in DuckStage, nu? Da, am ajuns la Cluj De-abia am ajuns la Cluj De-abia am ajuns la Cluj Urmeaza check-in-ul si provele de sunet Si... Ca ma-ti arata tuva! De-asta am nevoie si de Ghiozdan Din laptop De-asta am nevoie si de Ghiozdan Si eu de Ghiozdan-ul asta In 2007 l-am N-a aratat niciun turneu pe care l-am facut in viata mea Aveam un chit pe-aici in spate M-am dus pe tot prin Europa M-am dus cu asta prin tara L-am pierdut intr-un tren in Timisoara L-am gasit la... Zizi 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 La Corabia Cu trenul Ba, experiente Filbat asta ma, e... Ghiozdanul, da Si l-am gasit astazi printre pecaturi Si zic, ba si ceva miliau pot sa sa merg in turben Bravo! No one cares! Ha, ha, ha Ne indreptam catre probele de sunet Urmeaza sa facem probe Si show-ul la 10 Mamata, ce de-astea misto avezi, ma Bam! Bam, bam! Am si eu! Dar e marci oficial! Ni! Dar am si eu! Si va las aici un link pentru marci Sa sustineti proiectul Yo, pace cartierului La 5 si jumatate ne vom auzi pe Radio Gerila Unde o sa discutam putin cu Bogdan Serban Despre noua nostru singer Synthetic Pe care iti vei las curta pentru prima oara Live Pe FM Pupii, mergem la probe de sunet la Cluj Forum Ne vedem lisan, pace cartierului Haide, cum intram? Hai ca intru... E transparent Nu stiu cum este aici un 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 sa da Un sa da Un 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 Am ajuns dar am sa vede nimic Aba da Un 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 Me pare bem, olá! Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos esse lugar na terra. Olá! 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 Onel, olá! Ah, esse é o proiector. Ok. Estão prontos! Estão prontos! Acho que está no dificuldade. Mi piace o momento em cima no ponto de vezes. Estão prontos! É perfeito! Certo! Decido que estes de aici, estamos turnados! Vocês estão prontos em cima? Sá é, em cima. Sim! O que é, boy? Põi em spatele, Sene, Efecte Bá, o sa ma urati pentru asta, dar uite... Astea de aici são? Da... Mâncare. Ferasco, da... Uuuu, viața mea, por favor! Asta é o Alex. Da-mi, da-mi sa-mi dau așa pe fața. Mau, com jalapeno ala ce se zic? Jalapeno! Form ribs. Form ribs. Form ribs. Care s-a? Ah... Și burgerii, unde sunt? Uite aici. Ah, uite aia acolo. Uuuu! The old guy. Taz. Simply the best. Mâncăm toți aici? Mântul ea! Am încăruț. Băbile, ce ea boakar, nu te superi! Căi mântul el, n-ai simțe evocatul același, păcă aici păinu, păcă aici părmei, da? Păcă aici părmei, dar... Olá, eu estou aqui com toda a Brigada Hand, estamos aqui em Cluj, e aqui em Clip! Salut! Buteam bagat in direct acum sa recuperam pe cesta a tâmpras, am cunosat de zile, noi am dat multe de intro a piesa de albumul pe care am promovat și anume de piesa. Stic, eu ma tin se zic, hai sa vorbim si de altcumul, pe tine în momentul asta voi si ne facem? Da, suntem la Forum Spray, s-am inceput turneul de lansare iar piesa pe care am lansat-o face parte din urmatorul material. Am terminat de lansat Animal, suntem acum in promovare cu el, Nós já começamos a cantar essa música na concerte e diz que é que é um bom, se não o tem a darmos o que nos geram de muito tempo. E isso aconteceu com um clip filmado na concerto de la Sare de Bucurest. E o fez clip após o que está disponível na plataforma. E isso se acontece agora. Bem, está a chance, se afirmam a gente a conferir o dia de live, o que está a ser o dia de live. Se vai acontecer a dia 10 de fevereiro, em 6 fevereiro. Você está ok ao meu? Fazemos em 6 de fevereiro? Da, credo. Vamos lá! Ok, estamos tudo bem, vamos esperar! Estamos na form, estamos esperando a fazer provasão de sonho, estamos esperando a seara dessa, quando estivermos em Cluj. Se chama sintetico, atenção! Não aparece em algum lugar que eles promovem agora, mas é em um motor, o material que você está fazendo. Eu acho que você está fazendo isso aí? Você está? Sim. Você está fazendo isso aí? Você está fazendo isso aí? Você está dizendo? Você está fazendo isso aí? A Sibiu, nos vemos por dois dias. Você está... Se você está fazendo isso aí agora, se escutem sintetico. Live, direct. EFM, MOTHERFUCKA! E esse foi o entrevista. Você faz isso aí? Você está fazendo isso aí? Eu já estou trabalha happen? Eu estou trabalhando... É você. Espirado o tirar do walk em casa. Não, não estou para uma barulha, Eu realmente estеров US? Nós estáalevamos muito, e um mor혀� Krautu para过ar, eram que serão depois para um advice mesmo. Eu tenho um dergul. Oh, é hoje. Você está chegando? Ai avut iniciatura? Vai lá. Chitarra, bas, e com a voz separada. Exact como sabemos. 13, 14, 15, 16. Ca um professor de matemática. E o que eu tenho? A final. Asta é? Sim. Deci 13, mă? Deci îți fac backtrack-urile? Da, 13, 14. 13, 14, nu? Așa 15, 16, vocile, 17, click-uri. Salut! Diceare ne vedem în Form Space, în Cluj, mâine ne vedem în Turcu Mureș, pui mine în Sibiu, și răspăr mine în Rămnicu-Vulcea. Let's go, see you there, we are fucking hands. Unde cântați mă în Mureș? În buncăr? Buncăr? Mal-team? Mal-team. Disare ne vedem în Form Space, în Cluj, mâine ne vedem în Turcu Mureș, pui mine în Sibiu, și răspăr mine în Rămnicu-Vulcea. Let's go, see you there, we are fucking hands. . Pai, não se afloreçam. Boca! 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 Ok, eu vou fazer essa ideia? É isso aí. É isso aí, eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Não! Não, não vai ficar frumos. Roque-l, dê-te. Eu tive um lugar que estava ficando com o local. Eu tive um lugar que estava ficando que, porque não era cateado, como era. Eu tenho dois lugares aqui que eu tenho um de uma boa maior. Um de eles. Não tenho cartas de transferência. Pre�i-se a descupe-se e a pôr direita. Você não está em uma mão para não. Eu te leio e a te daria e a te desgripe-se de a aqui e a pôr em face. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o play-list é para mim. The bass. Hey! 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 Ia se guarda na entrada, e aí, eu acho, dubá! Dorao e um, lói e doi, zy zy Boa, suena ca-a distorsionado, não? Sau? Zaz, zaz, z� Haaaaaaaaaaaaaaaaaah! Yeah! Yeah! Cora, cora, cora! Haaaaaaaaaaaaaa! Vai virar, não vai se desch façam Bua baiatule, o que não é? Cara! Me... Você é nisso? Que os ouvir? Será que eu vir para você? É da parte? Tu vreias... Caramera! Mais eu tô até 35 minutos E ainda não começaram a ver o somente Suste-se em um para aonde como de obicei, o que você acredita, o que você vai aceitar. Nós temos um sistema muito mais simples de a cantar, mas mais complicado, assim que, como é normal, não aceitamos para o primeiro concerto, mas o que vamos fazer, mas o que vamos fazer, mas o que vamos fazer para o concerto. Não estou com muito tempo para filmar, porque não é mais duros. Estou com muito tempo para filmar. Estou com muito tempo para filmar. Probele estão prontos, o show-o. A durar um pouco, mas isso é. 3, 2, 1... Estou com muito tempo para filmar. Estou com muito tempo para filmar! Estou com muito tempo para filmar, porque não é muitas vezes mas tão não ouvir, Senhoras e senhora A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL